Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre verdade ainda, mas eu vou falar sobre as teorias da verdade, tá? As correntes de pensamento históricas aí que mais são aceitas. Eu vou falar aqui sobre a corrente correspondentista, a coerentista e a pragmatista, tá? Ainda existe a deflacionária, mas para todos os efeitos, assim, para a mentira coletiva, as mais importantes são as correspondentistas e especialmente a coerentista, tá? Então vamos lá. Verdade por correspondência. O que esses caras acreditam que seja a verdade? Isso já remete, tá, dos gregos. E por muitos e muitos centenas de anos, milhares de anos, na verdade, essa foi a predominante, tá? E talvez seja a corrente que você mais se identifique, que ela é a mais intuitiva, né? Para esses caras, verdade é, vamos dizer assim, uma afirmação, né, que tem correspondência na realidade, que é um fato, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu digo, meu livro está sobre o balcão, e eu vou lá e olho que meu livro de fato está sobre o balcão, isso é verdade. Ou seja, foi uma afirmação que eu fiz, que poderia ser falso ou mentira, ou verdade, né? Falso ou verdade. E que encontra correspondência na nossa realidade. Então, se eu falo uma coisa e vou lá na realidade e vejo que ela está lá, é verdade. Essa eu acho que todo mundo se identifica com ela, né? Problemas com essa corrente, né? Pô, mas calma, mas problemas? Isso daí é fato, não precisa contestar, precisa? A gente tem problemas com essa corrente, assim, para começar com os conceitos abstratos. Se eu falar sobre moral, eu vou falar tipo, mentira é feio. Tá, eu vou ter que achar uma correspondência na realidade de que mentira é feio. O amor é verdadeiro. O amor é honesto. Esse tipo de afirmação mais ética e, vamos dizer assim, subjetiva e abstrata, é difícil você achar correspondência para esses termos na realidade, né? Como eu falei no outro dia, não existe um pé de justiça para você ir lá e pegar. Não existe uma planta amor, que você vai lá e veja, realmente, o amor é belo. Ele não é físico, ele não é concreto. Então, quando você diz que, para ser verdade, tem que ter correspondência na realidade, você tem essa limitação aí, certo? Também, um outro problema é que, assim, essa corrente acredita que verdadeiro é aquilo que é fato. E se você perguntar para essa corrente também, o que é fato, então? É fato aquilo que é verdadeiro. Você tem uma referência circular aí, né? Então, você vai ter uma regressão ao infinito e... Você não pode usar na definição de alguma coisa o próprio termo. É igual falar, sei lá, o que é ódio para você? Ah, ódio é algo odiável. Você entende? Opa, tá, mas o que é odiável? Odiável é algo com que se tem ódio. Então, você entra numa referência circular. E a própria definição da verdade correspondentista, ela tem essa referência circular aí, que é um defeito na formação do conceito. Além disso, as próprias pessoas podem discordar do que é fato. É, você falar, o verdadeiro é algo que tem um pé na realidade, que é um fato. Tá, mas o que é fato para o João e o que é fato para a Maria? Então, você vai ter esse problema, né? As pessoas acabam discordando o que é fato na própria definição de fato. Então, você também tem um probleminha aí com a verdade por correspondência na própria acepção, né? Das pessoas discordarem sobre o que é fato. Bom, tratei aqui do que é a verdade por correspondência a alguns problemas. Não quer dizer que ela seja inútil, tá? Ela tem uma série de aplicações, é a mais aceita, inclusive, é a que a gente mais usa. A verdade científica, o método científico, por exemplo, tem pé nela. E a gente vai avançar agora para outra corrente, que seria a coerentista. Verdade por coerência, tá? Essa é um pouco mais estranhinha, mas é bacana. O que é a verdade por coerência? Bom, a verdade por coerência, ela prega assim que a verdade pode ser atestada com base numa série de premissas ou crenças, né, que já são aceitas como verdade. Por um determinado contexto, por um determinado grupo, por exemplo. Certo? Mas aí você vai falar assim, tá, então me dá um exemplo. Se eu te falo assim, ontem eu vi um ET. Isso é falso ou verdadeiro? Ou eu posso falar assim, hoje cedo eu vi um fantasma no meu quarto. Falso ou verdadeiro? Assim, e vamos supor aqui até, tá, para a questão de exemplo, que eu vi de fato um fantasma no meu quarto. Eu cheguei lá e eu tenho pé na realidade. Eu vi o fantasma, eu vi a silhueta dele e ele conversou comigo. E eu disse isso para você. Isso é falso ou verdadeiro? Para mim, que vi, é verdadeiro. E eu estou usando a teoria correspondentista. Eu falei que o fantasma, eu vi o fantasma, e de fato eu vi o fantasma. Mas quem que vai acreditar nisso? As pessoas julgam daí essa verdade por coerência. Porque ela vai ter um conjunto de crenças. Cara, fantasma não existe, mas isso é bom senso. Isso aí é verdade consensual, vamos dizer assim. É uma, vamos dizer assim, uma coleção de crenças que eu tenho de que o fantasma não existe. Então, logo, se ele está falando isso, o cara está doidão. Fumou alguma coisa. Não sei. Percebe? Então, essa verdade por coerência também é muito usada na nossa sociedade. Você vai ver que ela tem uma importância grande para a definição de mentira coletiva. Mas ela é útil. Ela é prática. Porque ela, vamos dizer assim, ela nos permite tomar decisões que ajudam na sobrevivência. Então, por exemplo, eu próprio, se vejo um vulto, e por mais que eu acredite que aquilo é um fantasma, eu vou me questionar usando a coerência, os meus próprios sentidos. Eu vou falar, cara, meus olhos estão me enganando. Então, você vê o problema de você aprender só empiricamente e confiar nos sentidos? Eu vou me questionar. Eu vou acender a luz, vou puxar a cortina para ver se não tem alguma coisa ali, se não era um animal. Enfim, eu vou me questionar por coerência. Entende? Então, a verdade por coerência é isso. É a gente tomar a decisão do que é falso ou verdadeiro baseado numa série de premissas ou crenças que são socialmente aceitas ou aceitas por um grupo em específico. Enfim, essa aí é a verdade por coerência. Quais são os problemas da verdade por coerência? Ela pode sofrer de vários vieses, obviamente. Por exemplo, se um aluno de filosofia do primeiro ano diz que Sócrates nunca existiu, que ele é um personagem fictício, e um professor com doutorado diz não, Sócrates existiu, eu tenho certeza disso. Em quem você vai acreditar? Você percebe o viés ali? O menino pode ter razão, mas como um doutor tem muito mais conjunto de crenças validadas para afirmar aquilo, nós tendemos a entender que o que ele fala é verdadeiro e o que o aluno fala é falso, por mais verdadeiro que fosse. Entende? A gente prefere acreditar. Então a verdade por coerência tem essa falha, né? Porque a gente, de repente, pode tomar decisões erradas. Mas quer dizer que ela é inútil? Não, porque frequentemente elas nos levam a tomar decisões acertadas. Então, apesar desse limite aí da verdade por coerência, ela é muito útil, muito prática. Aliás, a gente pode ter impasses também, se dois doutores falam isso, em quem que eu acredito? Aí você vai ter outros elementos para compor nesse processo decisório. Tá, ele fala isso, mas e os pares? Quantos filósofos no mundo falam isso? Então você vai aumentar o sistema de crenças, o número de evidências, por mais que eu não dê para provar nada, para que você acredite naquilo. Olha, eu prefiro acreditar, então é uma opção, não quer dizer que seja verdade, eu prefiro acreditar em mil filósofos do que em um filósofo que tem doutorado. Então é uma verdade por coerência, né, que está acontecendo aí. Bom, isso aqui ficou claro, e a gente vai falar de uma terceira verdade, que seria a da corrente pragmatista, tá? E a pragmatista, ela fala o quê? Verdade é algo assertivo, é algo útil, é algo que dá resultado. Se não é útil, se não dá resultado, se não é assertivo, não é verdade. Bom, a gente vê um limite aí, elementar, né, existe uma série de coisas que não é útil, que não é verdade, né. Mas, aqui, eu vou dizer, essa é de uma linha americana, de escola americana, do pragmatismo, que na verdade eu acho que é uma crítica, né, é o excesso de teoria sem utilidade. Então, assim, quando você fica teorizando, e falando sobre verdades que não têm utilidade prática, né, me parece uma perda de tempo. Então, você dizer que é aquilo que é útil, então, vamos dizer assim, é algo que vai direcionar os estudos, né, sobre o que é verdade e o que é falso, para algo que vai ter resultado na nossa realidade, né. Então, assim, isso aí tem uma série de outros problemas, inclusive, né, porque você acaba elitizando, né, vamos dizer, uma das críticas ao pragmatismo é essa. Porque, assim, quem define o que é útil e o que não é? Né? A gente pode estender isso para a própria sobrevivência, né, porque a utilidade está ligada ao que te ajuda a sobreviver melhor. Por que? Aliás, quem decide o que é sobreviver melhor? Quem põe os critérios disso? O que é mais útil? O que é sobreviver melhor? Então, quem decide isso, geralmente, é quem tem poder. Então, você acaba elitizando a verdade, né, com um raciocínio desse. Então, essa é uma crítica aí ao pragmatismo. Eu acho que ele traz um ponto de vista bom, porque a gente precisa ser prático também com a verdade. Eu acho que isso acrescenta. Mas, na essência, eu acho que dizer que a verdade é aquilo que é útil é um tanto limitante, né. O que mais que a gente tem aqui? É sobre as verdades seriam isso, tá? Existem outras correntes que são menos utilizadas, tá? Que para efeitos da mentira coletiva, eu não vou abordar aqui. Mas estas seriam, então, aí as três correntes, né, mais aceitas sobre a verdade na história da filosofia, tá ok? Por muito tempo, até o século XIX, mais ou menos, a do Aristóteles, lá de correspondência, não só de Aristóteles, mas de vários, era a única, vamos dizer assim, que era aceita. As outras eram consideradas viagens na maionese. A de coerência vai surgir ali no século XIX. Então, ela é extremamente recente. O pragmatismo é o mais recente ainda. XIX para XX, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de como os conceitos de verdade evoluíram, né, historicamente. Depois eu vou postar alguns livros também que eu estudei para chegar nessas informações, que para quem tiver mais interesse em se aprofundar, fica legal. Beleza? Esse vídeo era isso aí. Até o próximo vídeo.